Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Notícias Diversas e hoje no Notícias Diversas eu trago para vocês mais um vídeo sobre o BBB21. Vamos falar sobre o Fiuk. Já é a terceira vez que Fiuk brigou por comida no BBB21. Quem assiste ao BBB21 já reparou que Fiuk tem um carinho especial quando o assunto é cozinha. Logo na primeira semana de programa o cantor revelou que aprendeu a cozinhar no Superchef Celebridades, um reality show do programa Mais Você. Segundo Fiuk, ele disse que eu não sabia fazer um ovo, revelou ele. Com tanto amor pela cozinha, chega a ser irônico a quantidade de vezes que Fiuk já brigou por comida no BBB21. Logo na primeira semana do programa, Fiuk protagonizou uma discussão generalizada na Xepa por discordar de todos os outros novos brothers do grupo menos privilegiado na casa. Ele defendeu a ideia de que seria positivo apenas comprar o que todos gostam de comer, mas Sara, Rodolfo, Caio e e Karma Dias se posicionaram a favor de liberar a variedade no cardápio. Na ocasião, Karma Dias se irritou com o fato de não ouvida pelos colegas e abandonou a discursão. Quando o cantor foi atrás dela, ela pediu que ele a respeitasse. Logo em seguida, Fiuk se desentendeu com Sara. Ele voltou a reforçar que sua ideia era comprar o básico que todos gostam para evitar compras individuais que possam causar o racionamento de alimentos na semana. É tão simples assim? Vocês estão complicando muito. Vocês estão aqui porque querem. A Xepa é isso, diz Fiuk. E aí, pessoal, o que vocês acharam do vídeo? Deixe aí nos comentários e eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas, se inscreva, deixe seu like e ative o sininho para toda vez que eu postar vídeos novos vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.